Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Sapos, minhocas e borboletas A Peppa e o George estão ajudando o vovô no jardim dele Mas que borboleta linda Vovô, por que as borboletas gostam das flores? Elas tiram o seu alimento das flores Como? Elas têm línguas bem compridas Mais do que a minha? Ah sim, a língua da borboleta é ainda maior do que a sua Ela usa para beber da flor Peppa, a borboleta acha que você é uma flor Mas eu não sou uma flor, vovô Eu sou a Peppa Ela é tão bonita Eu quero ser uma borboleta A Peppa está brincando de ser uma borboleta Eu sou uma borboleta O George também quer brincar George, eu sou a borboleta Você tem que ser outra coisa Já sei, você pode ser uma minhoca Olha, olha, eu sou uma borboleta Olha, olha, eu sou uma borboleta É muito fácil ser uma minhoca É muito fácil ser uma minhoca Eu vou te mostrar Primeiro, você precisa se deitar no chão Depois, você se mexe assim Viu, eu sou uma minhoca Viu, eu sou uma minhoca O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas Eu sou uma borboleta Eu sou uma borboleta Eu sou uma borboleta Olha, olha, eu sou uma borboleta É sim, Peppa Você é uma linda borboleta Vovô, George, o que estão fazendo? Agora nós somos minhocas Eu também quero ser uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Como vai você? Eu amo você Eu sou uma minhoca Que divertido Que bicho vocês vão querer ser agora? Eu não sei Olha, vovô Olha ali um sapinho Por que vocês não brincam de serem sapos? Sapo não é bonitinho como a borboleta Nem divertido como a minhoca Mas ele brinca de uma coisa que você gosta? Hum, sapo sabe brincar de boneca? Sua bobinha Qual sua brincadeira preferida? Pular em poça de lama Então, os sapos adoram pular em poça de lama Sim, George Vamos brincar de sapo Eu sou um sapinho Eu sou um sapinho Os sapinhos acharam uma grande poça de lama para brincar A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Borboletas e minhocas são muito boas Mas eu gosto mais dos sapos Se vestindo de mamãe e papai A Peppa e o George estão brincando no quarto da mamãe e do papai O que é isso? A Peppa achou uma caixa de roupas antigas Uau! O chapéu do papai E esse é o vestido da mamãe George, vamos fingir que nós dois somos a mamãe e o papai Aqui está o chapéu do papai E aqui o casaco do papai Como vai, papai? Agora é minha vez É o vestido da mamãe E o chapéu da mamãe Papai, onde estão os seus sapatos? Eu também preciso de sapatos Agora eu tenho que ficar linda Igual a mamãe A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe Aham! Um pouquinho de pó Que lindo! Agora um pouco de batom Mas que mamãe bonita Venha, papai Está na hora do nosso trabalho A mamãe está trabalhando no seu computador Olá, Peppa Olá, George O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig Ah, sim, é claro Olá, mamãe Olá E este é o papai Pig George E olá para você também, papai Com licença, tenho muito trabalho a fazer Alô? Sim Faça isso Faça aquilo Não, obrigada Adeus A Peppa A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe Mas o George Mas o George está um pouco entediado Desculpe, papai Estou acabando Pronto, acabei Vamos, papai Está na hora de você ir trabalhar Tchau para vocês, mamãe e papai Adeus O papai está cavando no jardim Olá, Peppa Olá, George Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig E este é o papai Pig O papai está aqui para trabalhar Quanta gentileza, papai Pig Mas tenha cuidado É um buraco bem fundo Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa, papai Eu também quero tentar roncar bem alto Sorvete, pessoal Sorvete! Peppa, George Tem que tirar essas roupas com lama antes de comer Eu sou a mamãe Pig E este é o papai Pig Tem certeza? Sim Então, onde estão a Peppa e o George? Nós não sabemos Ah, que pena Pois eu tenho aqui o sorvete predileto deles Mas se não conseguirmos achar eles Estamos aqui! Peppa George Vocês estão aí? Sim, mamãe A gente só estava fingindo que era você e o papai Vocês nos enganaram Me enganaram Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig E aí Te amo